Boa tarde a todos. Vamos dar continuidade à nossa reunião. Boa tarde a todos. É o processo 48.500, 41.37, 2011-90. Recurso administrativo interposto pela Companhia Hidroelétrica de São Francisco, em face do auto de infração 132 de 2012, lavrado pela SFE, referente à fiscalização das obras de recapacitação da linha de transmissão 230KV Camassari Cotegipe C1. Diretor relator, doutor Edvaldo Santana. Por meio da resolução autorizativa 939-2007, foi autorizada a SESP a realizar a obra de recapacitação da linha de transmissão Camassari Cotegipe 230KV. Foi fixada a data de 13 de 10 de 2008 como limite para a implantação das instalações. Pelo TN 142, de 6 de 9 de 2011, a SFE notificou a concessionária pelo não cumprimento do cronograma. Após manifestação da SESP, em 30 de 9 de 2011, a SFE emitiu a I, em 11 de 9, com multa de pouco mais de 538 mil reais, por considerar insatisfatórias as alegações apresentadas. A infração foi enquadrada no artigo 6º, inciso 12, da resolução 63-2004. Em 28 de 9, a empresa apresentou recurso à administrativa. Em 30 de 11, a SFE emitiu a análise de reconsideração que mantive a decisão. Em 10 de 12, o processo foi amendo distribuído. E em 8 de 3, solicitei à Procuradoria a análise do assunto que foi feito por meio de parecer 0090, de 19 de 2 de 2013. Procuradoria examinou esse caso por meio de parecer 90 de 2013. Aqui tem uma repetição de argumentos já há muitos esperados pela diretoria, do prazo impróprio, da base de cálculo do segmento de transmissão. Só chamo a atenção aqui para dois argumentos que foram afastados pela Procuradoria. Uma alegação de que os atrasos nessa autorização se deu por conta da empreiteira que abandonou a obra e ela teve necessidade de depois contratar outra. A Procuradoria entende que isso é um risco absolutamente gerenciável pela empresa e o fato dela ser uma empresa estatal não dá a ela nenhum privilégio que não seja extensível a outras empresas privadas. E o outro ponto é que haveria um bis em idem por conta da aplicação da multa e da redução da receita por conta da parcela variável. A Procuradoria também já tem se manifestado no sentido que a parcela variável não é multa e sim uma redução de receita por conta de um serviço que não é prestado. Então a Procuradoria opina pelo conhecimento e desprovimento do recurso. Bom, como visto aí no item 8 da fundamentação, é um atraso de pelo menos 41 meses, pois a obra só entrou em operação em 15 de 2 de 2012. Os itens 9, 10 e 11, eu apenas repito que o Procurador-Geral acabou de dizer aí quanto aos argumentos da empresa de que o empreiteiro contratado originalmente abandonou a obra, teve dificuldade para contratar outra, etc, etc. E também que a parcela variável já seria pagamento suficiente pela empresa pela sua infração, o que não é verdade, como já disse a Procuradoria. A dosimetria está adequada, representa apenas 0,0086% da receita livre da empresa, quando o máximo seria 1%. Portanto, diante do esforço do que consta do processo aí listado, volto por não conhecer do recurso da CHESP, mantendo na íntegra o aí da SFE, que aplicou a penalidade de multa no valor de R$ 538.977,16, que deverá ser atualizado nos termos da legislação vigente. Eu voto. E 16 centavos.